Olá, agora são duas e três, eu volto a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa de Belo Horizonte. A reunião ordinária da tarde desta terça-feira foi aberta pela primeira vice-presidenta, deputada Leninha, e agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Eduardo Azevedo. ...destinada a homenagear o município de Espinosa pelos 100 anos de sua criação. Presidência do deputado Oscar Teixeira. Às 19 horas e 15 minutos, o presidente declara aberta a reunião. Comparece o deputado Oscar Teixeira. A presidência, nos termos do parágrafo segundo do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada, e subscreve, informada e a destinação da reunião, compõe-se à mesa o excelentíssimo senhor Milton Barbosa, prefeito municipal de Espinosa, a excelentíssima senhora Nelia Aquino, deputada federal, o excelentíssimo senhor desembargador Júlio César Lorenz, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o desembargador Otávio, e a excelentíssima senhora Maria Rita Silva, vereadora da Câmara Municipal de Espinosa. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo e entrega de placa, fazem uso da palavra o senhor Milton Barbosa Lima e o presidente autor do requerimento, que deu origem a esta homenagem. Isto posto, a presidência agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária, de amanhã, dia 5 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião. Obrigada, deputada Eduardo Azevedo. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Betão. Bom, boa tarde, presidenta Leninha, os deputados presentes, trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa, e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e pela TV Assembleia. Presidenta, eu queria compartilhar aqui com os deputados e deputadas sobre dois requerimentos que eu apresentei recentemente, que diz respeito ao anúncio que o presidente Lula fez aqui em Belo Horizonte, no dia 7 de fevereiro, num evento aqui na capital, em que o presidente anunciou que Minas Gerais vai ganhar oito institutos federais, que deverão ser construídos ao longo dos anos, doutor Jean. E um deles, inclusive, vai ser construído em São João Nepomuceno, na zona da Mata Mineira, vizinha à Juiz de Fora, e um outro aqui em Belo Horizonte. E nós enviamos o currículo e conversamos também com o vice-líder do governo, o deputado federal Rogério Correia, sobre a possibilidade, e esse é o trabalho que nós estamos fazendo, de instalar esse instituto federal na região do Barreiro, vizinho, inclusive, à região, à regional oeste, que atende uma demanda ali, uma população de aproximadamente 300 mil pessoas ou mais, e que, neste local, inclusive, existe uma propriedade da CEMIG, que está sendo colocada a leilão, um terreno amplo, com construção, que está sendo colocada a leilão por 30 e poucos milhões de reais, e que poderia ser utilizado para a instalação desse instituto federal naquela região, que é uma região mais carente, onde a maioria das pessoas são trabalhadores, trabalhadoras, que poderia usufruir desse instituto. Então, nós enviamos dois requerimentos, gostaria até de fazer uma rápida leitura. O primeiro, inclusive, que para se constituir uma comissão formada por representantes da prefeitura, representantes do governo do Estado, federal, e os próprios representantes da região do Barreiro, para poder fazer, cumprir esse objetivo. Nós destacamos, inclusive, que o governo estadual dispõe de terrenos com condições físicas, ambientais e logísticas, para a instalação dessa instituição de ensino, como é o caso da propriedade da CEMIG, localizada na Avenida Afonso Vaz de Mello, número 1936, Barreiro, Belo Horizonte, disponibilizada, como eu disse, para venda no pregão eletrônico da própria empresa. E um outro requerimento, destaca-se que a instalação de um campus na região do Barreiro, fronteiriça com a regional oeste, atende às demandas de duas regionais com alta densidade populacional, compondo o importante potencial de promover mais inclusão social de jovens das periferias da capital mineira. Esses requerimentos foram aprovados na Comissão de Educação, no dia 19 de fevereiro de 2024. Então, senhora presidenta, uma rápida fala, mas para poder... para poder... que os deputados e deputadas possam tomar conhecimento sobre esse assunto e somar esforços, se for da iniciativa de cada um. Obrigado, presidenta. Obrigada, deputado Betão. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Senhora presidenta, nobres colegas, público que nos acompanham, pelas redes sociais, TV Assembleia, também aqui nas galerias da Assembleia Legislativa. Senhora presidenta, senhora presidenta, me traz aqui à tribuna alguns assuntos que eu gostaria de repercutir com os colegas e também dialogar com a população de Minas Gerais. O primeiro é trazer aqui informações a respeito da nossa comitiva, do qual a senhora participou. O deputado doutor Jean também esteve junto conosco e demais colegas. Fizemos a visita ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, para conversar a respeito dos desdobramentos, a respeito do debate da dívida de Minas Gerais, do regime de recuperação fiscal, de uma proposta alternativa à negociação da dívida do Estado, uma vez que o governador Melzema nada fez a respeito desse assunto. Vamos lembrar o que é que nós estamos falando aqui para a população entender. Minas Gerais tem uma dívida com a União. Essa dívida tem sendo parcelada e o governo federal vai criando condições para que os Estados possam renegociar essa dívida em condições melhores. Acontece que o governador Melzema, sabendo que, em algum momento, a liminar que suspendia o pagamento da dívida de Minas Gerais com a União, ela cairia, e esse valor foi se acumulando, nada fez para buscar alternativa. Dormiu em berço esplêndido. Amigo de Jair Bolsonaro, o chassaco de Jair Bolsonaro, inclusive, aqui abro um parênteses, ele que diz que não participaria do ato, juntamente com o Supremo, com o presidente Lula, em defesa da democracia em Brasília, porque ele diz que não participa de um movimento político, fez questão de ir a São Paulo, na Avenida Paulista, e prestar apoio no ato político a Jair Bolsonaro. Este que, enquanto presidente, nada fez para Minas Gerais. Absolutamente nada. Se alguém conseguir me apontar uma ação do governo Bolsonaro em Minas Gerais, por favor, suba aqui à tribuna e apresente. Nada. Absolutamente nada. E, como se isso não bastasse, Jair Bolsonaro teve uma grande ação para os estados e municípios, que foi retirar recursos do ICMS naquela forçação de barra da redução dos combustíveis, porque a campanha eleitoral estava vindo, e precisava tentar baixar a gasolina, ainda que artificialmente, porque ninguém estava aguentando pagar R$ 8, R$ 9 de gasolina. Feito isso, tirou dinheiro dos cofres públicos, o que impactou o Estado. O governador Romeu Zema ia para a imprensa chorar. Olha, nós perdemos a arrecadação, queda da arrecadação do ICMS e tudo mais, mas não dizia quem era o culpado e responsável, que era o seu aliado, o seu parceiro, o seu amigo, o seu ídolo, a sua referência política. Que vergonha. Bem, dito isso, o que fez, então, Zema e Bolsonaro com relação às dívidas de Minas Gerais durante os últimos quatro anos, e mais este último ano que passou? Nada, absolutamente nada. Para Romeu Zema, a saída para a discussão da dívida de Minas Gerais é a adesão do regime de recuperação fiscal, modelo em vigência do qual nós contestamos, questionamos e, portanto, estamos buscando alternativa, que fala do congelamento de investimentos, que fala do congelamento do reajuste de servidores, de progressão de servidores, de concurso público, que fala de privatização das nossas empresas estatais, patrimônio do povo de Minas Gerais, e tal na inércia de Zema, que aumentou a dívida de Minas em mais de 50 bilhões, que não buscou alternativa, porque ele e Bolsonaro não dão conta de pensar o Estado, fomos nós buscar as alternativas assim que imediatamente o presidente Lula assume o governo. E foi isso que foi a narrativa do final do nosso mandato, do primeiro ano dessa legislatura, o trabalho que nós vínhamos fazendo. Com um resultado importante, que foi a suspensão do prazo final, que o Estado teria que fazer adesão ao regime, ou não, numa ação do presidente Pacheco, junto ao ministro Cássio Nunes, que conseguiu dilatar esse prazo até abril. Concomitante a isso, o Ministério da Fazenda vem trabalhando muito para buscar as alternativas. O próprio presidente Pacheco apresentou algumas propostas. Nós também, Bloco Democracia e Lula e Luta, Democracia e Lula, sugestivo, Democracia e Luta, também buscamos apresentar alternativas. Saímos da reunião com o senador Pacheco, do qual se comprometeu agora com a retomada, novamente, do ano legislativo, dialogar com o Ministério da Fazenda, com o ministro Fernando Haddad, e também acolheu algumas de nossas sugestões e preocupações na construção dessa proposta. Depois fomos ao Ministério da Fazenda, e no Ministério da Fazenda nós também conversamos com o Ceron, secretário do Tesouro Nacional, também com o Guilherme, da Secretaria de Governança, e também com a representação da Receita. Bem, o que ocorre? O Ministério da Fazenda está debruçado em construir as alternativas. Tudo o que nós dissemos de propostas estão sendo analisadas. Algumas com possibilidades maiores serem acolhidas, outras com algum nível de dificuldade. Evidente que não é possível construir uma regra, uma proposta de recuperação fiscal que atenda somente ao Estado de Minas Gerais, ainda que as nossas particularidades estão sendo levadas em consideração. Então, está sendo discutido isso tudo, que a gente falou dos prazos, que a gente falou dos valores, a questão da dação das empresas, há um nível de complexidade, mas o governo analisa isso. E o que nós tivemos de informação do Ministério da Fazenda é que, no prazo máximo de até o final do mês de março, será apresentada a nova proposta que trata do regime de recuperação fiscal, do acordo de renegociação da dívida dos Estados com o governo federal. Então, Bloco Democracia e Luta, a Assembleia Legislativa esteve imediatamente lá em Brasília para poder fazer essa conversa e retomar esta agenda. Para mostrar que nós temos responsabilidade com Minas Gerais, não é o quanto pior, melhor. Mas pode dizer para o governador que não dá para pôr a conta no servidor, não dá para pôr a conta na população de Minas Gerais que pode ter desassistência dos serviços públicos. Ele que não fez nada, fomos nós para poder buscar essas informações. A outra coisa que eu quero trazer aqui, essa, então, já é mais preocupante, que ela é denúncia. Semana passada, nós tivemos uma repercussão na imprensa de Minas Gerais a respeito de 46 veículos da rede SAMU que estão parados no aeroporto Carlos Prats. No final do ano passado, nós estivemos lá, junto com o secretário do Ministério da Saúde, Jovércio Magalhães, onde fizemos a entrega dos novos veículos, porque o governo federal está comprometido em trocar a frota, renovar a frota, da rede de urgência e emergência em todo o Estado. Novembro, estão lá parados 46 veículos e várias redes estão precisando dos veículos. As pessoas estão esperando, em média, quatro horas para ser atendido por uma chamada da rede SAMU. Numa situação grave de um acidente ou de um infarto, que o atendimento tem que ser o mais célebre possível, às vezes você não tem o veículo disponível para fazer o atendimento. Enquanto isso, parado no aeroporto Carlos Prats, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e agora entrando em março, 46 veículos. Para vocês terem uma ideia, é mais que o dobro da frota que roda em Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. A propaganda oficial do governo, governo diferente, Estado eficiente, que Estado é eficiente, do qual mantém ainda guardado, exposto ao tempo, veículos que deveriam estar atendendo a rede de urgência da nossa sociedade. Faço aqui essa denúncia e acho que os órgãos de controle, como o próprio Ministério Público, o Conselho Estadual de Saúde, devem se pronunciar, o Tribunal de Contas do Estado devem se pronunciar, inclusive farem representação a esses órgãos para que possam analisar essa nossa denúncia. Outra denúncia, situação, deputado Aleninha, você também que está nessa luta, MG122. Há um ano atrás, na Assembleia Fiscaliza, com a presença do secretário de Infraestrutura, com o diretor do DR, nós questionamos e trouxemos aqui a denúncia. É uma rodovia que morre gente sempre, morre gente toda hora. Lá, um ano atrás, nós trouxemos inúmeros de pessoas que já haviam morrido e nada havia sido feito. Agora, no mês passado, já tivemos mais dois acidentes graves, um que morreu cinco pessoas e agora, mais recente, um motociclista. E o que foi feito de lá para cá? E o que está sendo feito em resposta ao governo pelos acidentes que estão recorrentes neste local? Há absolutamente nada. Se eu sou governador e alguém vem aqui na tribuna e fala assim, olha, tem uma rodovia que é perigosa, morreu uma pessoa, imediatamente eu mando quem é da minha equipe responsável para ir lá e tomar providência. Agora, se fala para mim, morreu um e agora morreu mais um, aí eu vou falar, é para ontem, não é, gente? Agora, se nós estamos falando, tem um ano que está morrendo gente e nada foi feito, significa que este governo não tem compromisso com a vida, que a vida das pessoas é banal, porque senão já tinha feito intervenção. É célebre quando se trata de uma rodovia que vai receber investimento porque passa na porta do sítio da família, mas lá no norte de Minas, região pobre, da população mais pobre desse estado, não há compromisso, nenhuma ação foi feita. Trago aqui também essa denúncia, que já é um absurdo a gente ter que vir aqui para fazer registro de número de morte, ficar contabilizando morte na MG122. Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso hall de denúncias. Tem mais? Presidenta, veja a situação. A Itatiaia trouxe a seguinte notícia. Todo mundo sabe que o Gustavo Barbosa, secretário de Fazenda, pediu para sair. Mas não saiu de tudo, não. Vai ganhar um cargo aí, vai ganhar uma gratificação, vai ficar meio acessor ali, para poder passar mais tempo no Rio de Janeiro. Então tem ali um prêmiozinho, prêmiozinho. Mas vejam vocês. Novo secretário da Fazenda de Minas Gerais foi apontado em CPI como responsável por rombo na Previdência do Rio. Luiz Cláudio Gomes substituiu o Gustavo Barbosa em secretaria do governo Zema. Os dois foram investigados no Rio de Janeiro por operações que causaram endividamento do Rio Previdência. Olha só quem o Zema está colocando para cuidar da Fazenda em Minas Gerais. O relatório da CPI aponta que Gomes, que era o seu braço direito no órgão, este também era o formato que vigorava na cúpula da Secretaria de Fazenda em Minas Gerais até a exoneração de Barbosa. Vamos além. Temos mais coisas a respeito disso. O que nós temos aqui? O Luiz Cláudio, então, ele assume como secretário e tem aqui a notícia que vem do blog Pedlovski. Novo diretor-presidente do Rio Previdência só se induz empresas que atuam na área de previdenciária. Pode isso, Arnaldo? Conflito de interesse. Olha o conflito de interesse. O novo diretor-presidente do Rio Previdência, Régio Moisés Santos, que assumiu o cargo em substituição ao Sr. Gustavo de Oliveira Barbosa, quando ele substituiu o Júlio Bueno, à frente do secretarista do Aldo da Fazenda, é advogado formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, o Sr. Régio Moisés foi o coordenador de adicções, contratos e publicações da Rio Previdência. Veja o seguinte. Olha as relações que vão sendo construídas dentro da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. A relação que, então, Gustavo Barbosa mais o atual secretário tem no conflito de interesse da Rio Previdência, órgão que eles coordenavam também no Rio de Janeiro, e agora assumindo aqui no Estado de Minas Gerais. Isso, gente, é um absurdo. É um absurdo. O que o governo do Estado vai fazer com relação a isso? Qual vai ser a atitude do governador com relação a nomear alguém que está submetido a conflito de interesse, que foi investigado por CPI por rombo na Rio Previdência? É isso que o Zema entende, que é adequado para Minas Gerais, o Estado eficiente, o governo diferente? Pessoas investigadas por rombo no recurso, no patrimônio dos servidores lá do Rio de Janeiro, aqueles que não deram conta de fazer, então, também a discussão da dívida de Minas Gerais buscar alternativas, são os mesmos que continuarão à frente de uma secretaria importante, como a Secretaria de Estado de Fazenda? Então, eu trago aqui esse conjunto de denúncias para a reflexão dos colegas deputados, para a reflexão da população de Minas Gerais, porque o que nós temos é isso, uma situação calamitosa. E eu trouxe aqui, presidente, voltando aqui na questão da MG, e aí eu esqueci de dizer, ainda tratando de infraestrutura, recentemente estive em Rio Pomba. Indo a Rio Pomba, passei pela Serra de Santa Bárbara do Toguro. Ali próximo à cidade de Santa Bárbara, temos um deslizamento que já deve ter pelo menos três anos e nenhuma intervenção foi feita. Também chegando na cidade de Rio Pomba, a cabeceira de uma ponte que tem que ser feita pelo Estado, obra que está paralisada. E, no final, na saída da cidade, temos também uma outra ponte que o governo esteve lá, anunciou a obra e, até o presente momento, nada foi feito, a obra continua inconclusa. Então, amigos, esse é o governo Zema. Segundo o mandato, não existe, não tem governador. Minas está à deriva. Vamos, então, ter que, à Assembleia, assumir papéis importantes de dar a direção ao governo do Estado. Obrigado, Sra. Presidenta. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Eu passo a presidência ao deputado Betão para eu poder proferir meu discurso agora à tarde. Com a palavra, a deputada Leninha. Obrigada, presidente. Eu queria cumprimentar nesta tarde todos aqueles e aquelas que nos acompanham pela TV Assembleia, meus caros deputadas, minhas caras deputadas e caros deputados. Eu me inscrevi nesta tarde para falar diversos assuntos e espero poder fazê-lo durante o tempo que eu tenho destinado para essa intervenção. Primeiro, nós entramos no mês de março e, como sempre, essa casa, com articulação com diversos movimentos e organizações, sempre faz o Sempre Vivas, que é um evento grandioso, não só para debater as denúncias, não só para a gente aqui evidenciar toda a falta de política pública, de combate à violência contra nós, mulheres, mas também toda a falta de oportunidades e de investimento público para que essa situação de Minas Gerais se resolva, ou pelo menos minimize os graves problemas vividos por nós, mulheres. Então, hoje nós demos início, foi a abertura do Sempre Vivas, as parlamentares, a presidência da casa, o deputado Tadeu Martins Leite também participou e nós seguiremos todo mês de março com essa programação para evidenciar a responsabilidade, mas também o papel importante que o Parlamento Mineiro tem em fazer não só o debate político sobre as questões de nós, mulheres, mulheres negras também, mas, principalmente, o debate sobre política pública. Queria também reforçar a fala do deputado, presidente do PT, o Cristian da Silveira, sobre o nosso desejo, o nosso empenho em buscar também alternativas e soluções junto com o presidente da casa, com o Pacheco, que já iniciou esse debate ano passado, acerca do regime de recuperação fiscal, que daqui a pouco será palco, será tema do nosso debate aqui na casa. ao nosso líder Ulisses Gomes, o nosso vice-líder, o líder da minoria, o doutor Jean, enfim, todos nós que estamos empenhados em fazer o debate político, mas, mais do que fazer o debate que nós tanto fizemos no ano passado, é, de fato, buscar alternativas e soluções para que a gente possa ajudar o Estado de Minas Gerais. Isso aqui não é ajudar o governador, aliás, não é o nosso papel, mas ajudar o Estado a encontrar a solução e a saída. E é isso que nós queremos, nos próximos dias, fazer esse debate, porque a gente não quer acreditar que, mesmo com a saída do secretário, mesmo com tudo o que aconteceu no governo, a gente não quer acreditar que o governo vai buscar um caminho de alagamento de prazo, ou seja, que o governo não vai buscar um caminho de estender mais o prazo, já que o nosso prazo é agora, no dia 20 de abril. Ou seja, não dá para empurrar um problema tão sério e tão grave. Já foram cinco anos deste governo. Acho que o deputado Cristiano foi muito feliz em se falar que a origem da dívida não é, inclusive, no governo Pimentel, mas é uma origem de governos anteriores e que o nosso papel nessa legislatura é ajudar o Estado e, para isso, nós queremos construir e pavimentar caminhos para que a gente encontre uma solução para não arrastar mais esse problema da dívida e da adesão do regime para mais meses ou anos, porque o que aconteceu no governo Zema foi de que ele ficou os últimos anos empurrando o debate, não buscando solução e a gente quer crer e a gente vai lutar para que a gente ache um caminho alternativo agora no mês de abril. Mas eu me escrevi também, escrevi também para dizer sobre o mutirão que foi realizado em Porteirinha, lá no Norte de Minas. Mutirão para tirar a carteira de identidade, deputada Macaé. Olha só como é que nós estamos com o processo de deterioração da cidadania nesse Estado. Mas eu queria agradecer à delegada-geral da Polícia Civil, a doutora Letícia, junto com a doutora Adriana e o Paulo Coordenador. Mas o sistema que emite a nova carteira de identidade consegue emitir a máquina, consegue emitir 400 carteiras por dia. Como o mutirão foi anunciado por dia 3, no domingo, na noite do dia 2, começou-se a fazer a fila lá no Instituto Federal para a emissão das carteiras. Ou seja, no dia 3, que estava previsto emitir 400 carteiras de identidade, tiveram quase 2 mil pessoas lá na fila tentando atendimento para tirar a nova carteira de identidade. Numa negociação aí, eu queria agradecer à doutora Adriana e ao Paulo, coordenador da equipe, nós conseguimos fazer com que, na segunda-feira, essa equipe, que é uma equipe volante do Estado, pudesse ficar em Porteirinha para emitir mais 400 carteiras de identidade. Essa é uma demanda real do Estado. A Polícia Civil não tem equipamento, não tem pessoal o suficiente para fazer com que o cidadão que hoje decide tirar uma carteira de identidade possa sair num posto fixo e tirar essa carteira, porque são filas enormes. E aí a gente tem demanda para comunidades quilombolas, nós temos demanda para outros municípios, se não me engano, o próximo mutirão será em Salinas, mas a gente tem demanda de diversos municípios para esse serviço, que é um serviço essencial para aqueles e aquelas que querem ter a sua identidade, o seu documento para acessar serviços. Então, a gente está lá com Montezuma, Serranópolis, Iachos Machados, enfim, que são municípios, quilombos do Gurutuba, Brejo dos Crioulos, que são comunidades quilombolas e municípios que querem também um mutirão para que todo mineiro e mineira possa ter condição de tirar a sua carteira de identidade. Então, vamos pensar uma forma de reestruturar a Polícia Civil, comprar equipamentos, fazer com que as pessoas não tenham dificuldade em emitir uma carteira de identidade para a população. Aliás, todo mundo sabe que é um serviço gratuito, em alguns casos, em segunda via, terceira, quarta via, em alguns casos, também é gratuito, em outros, a gente precisa pagar pelo serviço, mas não é um valor consideravelmente alto. O grande problema, de fato, é a capacidade instalada na Polícia Civil e no Estado para emissão dessas carteiras. Por fim, o deputado Cristiano também falou sobre a MG 122, que tem a ver com a Serra Geral, essa região também de Porteirinha. Nós tivemos no DR com o Rodrigo. Nessa MG 122, na semana passada, teve óbito o jovem Jefferson Maurício Santos Barbosa. Esse jovem era mobilizador dos programas de convivência com o semiárido da ASA. O mobilizador dos programas de convivência com o semiárido teve um acidente gravíssimo e veio a óbito lá na MG 122. Por isso, a nossa solidariedade à sua família, mas também ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porteirinha, todo o pessoal que compõe a articulação do semiárido em Minas Gerais por esse falecimento tão precoce de um jovem que teve, então, sua vida ceifada num acidente trágico onde um veículo ao desviar de um buraco o pegou completamente de frente levando a óbito. Então, nossa solidariedade, mas também aqui o nosso registro, nosso registro da incapacidade do governo de atender em tempo hábil as demandas com relação às condições das nossas estradas. E, mais uma vez, a MG 122, que é uma MG, inclusive, que tem dois contratos. um contrato da SMG é para recapeamento até Nova Porteirinha. Um outro contrato, que é de Nova Porteirinha até Espinoza, é somente de manejo e conservação dessa estrada. Nós estamos pedindo e apelando ao governo para que, até o final deste ano, a gente consiga fazer também não só um manejo, uma conservação e manutenção da estrada, mas que a gente também consiga fazer o seu recapeamento. E, ora, quando a gente fala também da convivência com o semiárido, que são os programas que são executados para guardar a alga da chuva, nós estamos vivendo um momento também bastante delicado no mundo, no Brasil e no nosso Estado, que são decorrentes dos efeitos das mudanças climáticas. As pessoas podem achar que a Mimimi fazia o debate sobre mudanças climáticas, mas nós, que viemos de uma região árida, semiárida, onde a chuva concentra toda em um período e nós ficamos como ficamos no ano passado, nove meses sem chover, uma longa estiagem, onde a gente acompanhou diversos debates aqui nessa casa, das pessoas que perderam o passo, não tinha alimento para o gado, morreu o rebanho, as pessoas perderam roças, as pessoas tiveram que migrar, quando a gente fala dos refugiados ambientais, aquelas pessoas que migram de um lugar que não tem água, que é extremamente seco, para outra região onde a gente consiga ter água, não só para beber, dar os bichos, molhar as plantas, mas a água para a sobrevivência das pessoas. Com o efeito das mudanças climáticas e o efeito das secas do ano passado, porque lá também a gente tem o debate que a gente não combate a seca, mas que a gente aprende a conviver com ela, até então nós dominávamos tecnologias, sabedorias, vamos dizer assim, em relação ao período das chuvas, mas com as constantes mudanças climáticas no mundo, a gente está vendo que também esse calendário, esse período que era completamente dominado pelos agricultores e agricultoras, também vem sofrendo alterações severas. Essa semana, a chuva forte, choveu mais de 150 milímetros em um dia naquela região, o rio Mosquito encheu. Eu recebi imagens da cidade de Serranópolis, de Porteirinha, onde mais uma vez as águas dos rios tomaram nos quintais, com os bichos, com as bombas, com as casas, temos desabrigados, mas também temos aquilo que é muito triste, não é, gente? O prefeito constrói uma ponte, o prefeito faz um manilhamento, como o caso de Serranópolis de Minas, aí vem a chuva, eu falo que a culpa não é da chuva, a chuva não pode ser culpada pela falta de infraestrutura ou pela infraestrutura fragilizada que nós temos nos municípios, carregar uma ponte, a gente lamenta, mas, ao mesmo tempo, a gente quer recursos públicos para a infraestrutura, para fazermos obras resistentes, consistentes, para enfrentar não só as chuvas, também como a seca. Então, fica aqui o nosso alerta de uma ajuda do governo do Estado para essas regiões que também sofrem, ora com a seca, como foi o caso do ano passado, ou ora com as intensas chuvas que removem as estruturas de estrada, de pontes, de manilhamento e deixa famílias isoladas e famílias também que ficam em condições muito precárias. Graças a Deus, nós temos muitas organizações que atuam ou em períodos de longa estiagem, mas também que atuam no período de chuvas mais rigorosas, como o que a gente tem visto na região. A gente sempre fala que o índice polviométrico da nossa região é um índice favorável. A grande questão, como eu disse, é concentrar em um período muito curto toda a água que poderia cair em seis, sete meses, cair em dois dias, três dias, uma semana. Então, fica aqui o nosso registro nesta tarde para que a gente possa, aqui nesta casa, fazer o debate de enfrentamento aos câmbios climáticos, mudanças climáticas, ora para regiões que sofrem com a seca, ora com aquelas regiões que sofrem também com a queda da chuva considerável de uma vez só, também afetando as comunidades e trazendo os problemas. Muito obrigada, presidente. Era esse o meu recado desta tarde. Um grande abraço. Uma parte para a deputada Bela Gonçalves. Três minutos. Certo. Obrigada, Leninha. Eu queria pedir essa parte para pedir um minuto de silêncio para o cacique Merong. Cacique Merong, que foi encontrado ontem morto na aldeia aqui em Brumadinho, que era um grande amigo. Então, um minuto de silêncio depois fala um pouco sobre o cacique. Regimental, um minuto de silêncio. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Cacique Merongue, Camacama, Angoió, presente. Presente. Cacique Merongue faz parte, deputado Betão, das retomadas indígenas que começaram a acontecer na região metropolitana de Belo Horizonte, em especial no Vale do Rio Paraopeba, bem antes do crime da Vale em Brumadinho. Muitas vezes, vivendo uma situação de expulsão de seus territórios ou de mudança de local para, enfim, buscar algumas oportunidades educacionais e de trabalho, os povos indígenas se veem nos grandes núcleos urbanos sem qualquer política pública que ampare, de fato, os seus direitos. O caso desses indígenas que começou a mapear e buscar alguns terrenos para retomadas de terras na metropolitana, ele virou uma situação muito importante de recuperação ambiental, de recuperação cultural e social dessas regiões. O cacique Merongue lutava bravamente contra o marco temporal, pelos direitos territoriais indígenas e pela mãe terra, pela recuperação da terra tão fustigada pelas mineradoras, em especial pela Vale. Ele enfrentava diariamente a empresa mineradora criminosa Vale e foi encontrado em sua casa ontem morto. Não sabemos ainda ao certo as circunstâncias da morte de Merongue, mas não acreditamos na hipótese de suicídio que tentaram fazer parecer. A gente conhecia Merongue, sabia da sua força, sabia de toda construção de luta que tinha e ele vinha denunciando há um tempo as diversas ameaças que sofria contra a sua vida. A gente pede que a morte do Merongue seja investigada pela Polícia Federal, também pela Polícia Civil e vamos estar de cima para descobrir o que de fato aconteceu com esse grande companheiro. E, para finalizar, Leninha, eu lembro um dia de uma audiência pública aqui em que o Merongue saiu cantando do José de Alencar até o protocolo da Assembleia Legislativa, onde nós entregamos um projeto de lei que reconhece como de relevante interesse cultural as retomadas indígenas na bacia do Paraupeba, como importância para a recuperação ambiental. Acho que é muito importante que a gente tramite esse projeto e o aprove agora em memória também do cacique Merongue. Obrigado, deputada Pela. Devolvo a presidência à deputada Leninha. Obrigada, deputado Betão. Com a palavra, o deputado Bruno Engle. Com a palavra, o deputado Bruno Engle. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Deputada Leninha, que preside o plenário da Assembleia nesse instante, que registra a importância do bloco Democracia e Luta, que em três tempos, para quem gosta de ópera, vai entender bem o significado do que aconteceu ontem em Brasília. Mas, antes de mais nada, nós queremos render não só as homenagens ao cacique Merongue, Camacã, mas também pedir às autoridades que investiguem, pois há suspeitas muito fortes de que o cacique Merongue tenha sido assassinado. Nós tivemos, ontem, ainda acesso a muitas imagens, onde o cacique estava à frente da baioneta, ou seja, para quem sabe entender um pingo a letra, a polícia e os capangas da Vale queriam Merongue morto. E esta é a razão para pedirmos das autoridades, além da Polícia Federal, que se investigue este passamento que a gente, nesse sentido profundo, em comunhão com os povos ancestrais, vem render não só homenagem, mas também pedir esta investigação urgente e necessária para que o governo federal, em se tratando de uma retomada indígena, indígena, chucuru-cariri, e que tem feito a preservação deste espaço importante de Brumadinho após o crime da Vale que matou tanta gente e que matou o Rio e o Paraupeba continua a descer em dores de lágrimas, de parto, chorando por justiça. Cacique é também parceiro de muitas lutas, nós que ali estivemos para cuidar das hortas, porque a retomada também tem segurança alimentar, estivemos juntos com horizontes agroecológicos, com a MAU, onde a gente tinha até a reprodução de mudas nativas sendo feitas com o maior cuidado com quem sabe cuidar da casa comum. No dia 25, deputada Macaé, o cacique nos pedia durante as celebrações desses cinco anos de impunidade da Vale, pedia que a gente pudesse fazer uma visita e uma diligência e ele queria falar com a gente, mas ele falou, falou, Bela, ele falou e calaram a voz do nosso cacique. Não só as homenagens, mas aqui pedimos apuração urgente porque há fortes indícios de que ele tenha sido assassinado e assim como ele, tantas outras lideranças ambientalistas estão correndo risco e quando a gente naturaliza e vem dizer que são pessoas que podem ter cometido auto-extermínio, a gente pode estar cometendo um grave erro e nós não vamos nos calar diante de mais este crime. Eu quero aproveitar para dizer que o episódio que acontece hoje em Ouro Preto desta grande confusão que virou da assinatura do prefeito para a anuência da mineração na região e sobretudo afetando o santuário de Nossa Senhora da Lapa em Antônio Pereira assim como em Botafogo onde nós temos uma retomada indígena também quero lembrar aqui dos nossos povos indígenas que no Botafogo clamam por justiça. As mineradoras são assim, matam sem dó nem piedade. Não há território sagrado para elas porque quem leva a água de um povo tira a vida não pode rezar não pode doar nem um mármore nem um granito para a porta da igreja porque é como se eu rezasse o Pai Nosso e saísse chutando cachorro e matando o cacique. A deputada Bela pede uma parte que eu concedo com tranquilidade mas quero dizer que a Federação Brasil da Esperança fez uma nota e nós desde o primeiro momento assinamos para que não só os atos da assinatura do prefeito Ângelo Oswaldo fossem anuladas como também seja punido aquele e aquela que assinaram e que cometeram esse grave crime contra o povo de Antônio Pereira o povo de Ouro Preto e contra o prefeito. Essas mineradoras têm operado de forma criminosa a partir da ameaça da piretaria da entrada ilegal em territórios entrada ilegal que depois é regularizada por meio de instrumentos precários como termo de ajuste de conduta. Nós denunciamos durante muito tempo que uma mineração ilegal operava na Serra do Curral a Fleus Global que estava com uma licença de terraplanagem mas fazia extração e beneficiamento de minério de ferro sem licenciamento ambiental. Pois bem, Leninha na busca de um licenciamento aquela mineradora pirata ameaçou a secretária de meio ambiente do estado de Minas Gerais ameaçou entrar em guerra com ela ameaçou e citou a família dela a mãe dela. Nós deixamos claro a nossa solidariedade a secretária mas também chamamos a atenção do governo esse tipo de ação de mineradoras é criminosa e contra esse tipo de crime nós não podemos abrir táxis nem licenciamentos ambientais nós precisamos sim de responsabilização e punição para que isso não aconteça retirando vidas de defensores de direitos humanos e socioambientais e não continue destruindo de forma desenfreada o nosso estado. Minha solidariedade também ao município de Ouro Preto e conte comigo nessa luta não podia deixar de destacar esse escândalo verdadeiro escândalo que aconteceu ontem com o vazamento dos áudios do João Alberto Laje empresário do ramo da mineração. Importante lembrar que mineração corrupção e poluição são parentes consanguíneos que querem matar os parentes ancestrais querem matar a casa comum. Eu quero dizer então dos três tempos ontem que o bloco democracia e luta protagonizou tá aqui na presença do líder do bloco Ulisses o líder da minoria também doutor Jean todos estavam ali representados em três atos o primeiro deles a reunião com o senador presidente do congresso portanto presidente do senado Rodrigo Pacheco onde pudemos durante mais de três horas tratar de temas profundos ligados a este crime que quer cometer contra o povo servidor contra o estado e contra as políticas públicas o Zema o segundo ato por assim dizer a responsabilidade do bloco em sentar-se com a fazenda para ter ali também o andamento da proposta que afinal e ao cabo no ministério da fazenda sob a responsabilidade de Haddad leia-se Luiz Inácio Lula da Silva para que Minas não sofra ainda mais com o desastroso governo que já se arrasta há cinco anos com fake news dívida mentiras e fazendo a política do toma lá da cá porque em Minas Gerais deputado Betão continua a política nefasta de deputados receberem 50 milhões para poder colocar nas suas bases como se aqui tivesse um relator do orçamento e que fizesse exatamente aquilo que Zema quer e o terceiro ato resumindo a reunião também da bancada com o novo líder parabenizar o deputado Odair Cunha que agora assume a liderança deste importante bloco vamos dizer assim mas que é a grande bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras na Câmara dos Deputados esses três atos ontem não só foram noticiados como foram também a marca de que a Assembleia Legislativa não está de joelhos para Zema e nem para as suas propostas de comprar deputados é importante lembrar que das propostas que ali foram tratadas nós tivemos condição de dizer também da importância de que os recursos da repactuação da bacia do Rio Doce não fossem tratadas para que Zema que usou o dinheiro usou o dinheiro de Brumadinho sem ter consequência em acompanhar obras que sequer saíram do papel não pudessem ser tratadas na mão de quem agora animou-se a ir para Paulista talvez ele confundindo aquilo com um ato político porque o coitado não pode se fazer presente em ato político quando ele toma consciência deputado Betão que está acontecendo um ato político o que o Zema faz esconde atrás do prédio grava um videozinho e fala que se ele soubesse que aquilo era político ele não ia então queria saber dele o que aconteceu na Paulista no outro dia para ele tirar foto não teve coragem de falar acho que teve até bom senso livrou o povo de tanta verborragia com dificuldade de ser entendida e aí não envergonhou ainda mais Minas Gerais eu quero dizer que os três atos aqui podem ser comparados com uma articulação política que respeita toda a Assembleia primeiro que a gente ouve dos deputados independentes daqueles que são de outros blocos que eles não são marionete do Zema que deixou todo mundo aqui numa situação muito complicada do ponto de vista político no ano de 2023 o descaste político de Zema visto na Assembleia é fruto da desarticulação da incapacidade que ele tem de liderar e de ter propostas para que o Estado de Minas não fique de joelhos para o capital aliás seria até contraditório se ele pensasse diferente e apresentasse uma proposta diferente da que fez o Zema ele agora insiste para que ele ganhe mais prazo esta é a grande tentativa de Zema de colocar o povo sem saber do que está acontecendo porque assim ele fica sem pagar a dívida ele coloca no colo daqueles que estão procurando saída e ele faz a politicagem dormimos 2023 sabedores da grande dívida do Estado e acordamos sabendo que o Estado tinha 32 bilhões guardados em caixa sabe quem que age assim deputado Ulisses aqueles que querem ter lucro em cima dos outros mas alguém tinha que avisar para o Zema que o Estado e o recurso público não são da mesma lógica dos recursos daqueles que tem lucro vendendo mercadorias acima do que valem pelo contrário ele até disse que uma grande mercadoria que para ele é assim o que está sob os auspícios da Codemig que são as terras raras que são também nióbio grafeno as riquezas que Deus por assim dizer deixou para que a gente pudesse distribuí-las e que todos tivessem direito é igualdade para ter alimento para ter política pública ele acha que não ele colocou tudo isso a preço de banana para que algum amigo algum apaniguado algum apadrinhado seu pudesse arrematar e daqui uns dias o Zema saindo da política possa ele aumentar o seu patrimônio das lojas dos postos de gasolina dos empréstimos sendo ele o que verdadeiramente se transformou quando virou governador um grande minerador que distribui as riquezas do povo para as pequenas grandes mineradoras mas que gosta de lavar dinheiro colocando no bolso do Salim matar o lucro daquilo que seria o imposto devido ao Estado eu poderia dizer que a gente lembra que o 21 de abril está voltando e a nova derrama há de acontecer uma vez que ainda no fim deste mês a Secretaria da Fazenda que cuida lá no Ministério da proposta apresentada pelo presidente do Senado e pelo presidente desta Casa Assembleia Legislativa mas que levou em consideração toda todo enfrentamento aqui realizado ele será ainda no fim deste mês apresentado para que assim os outros Estados que também dependem desta medida de colocar em dia aquilo que a gente chama de compromisso do Estado que eles chamam de regime de recuperação fiscal possa ter uma diretriz onde o Estado arque e pague a sua dívida mas que não onere os servidores e que não retira os recursos das políticas públicas este é o resumo dos três tempos que ontem o bloco democracia e luta protagonizou e por isso nós podemos acompanhar nos jornais na rede Itatiaia no tempo no Estado de Minas e eu quero que reverbere porque aqui na Assembleia nós não temos a hora do Brasil o que nós temos aqui é a nossa capacidade e coerência de apresentar já no início do ano um bloco coeso de esquerda que enfrenta um governador temagogo que agora está servindo de papagaio de pirata do inelegível que vai com certeza em poucos dias estar na cadeia eu termino esta minha intervenção parabenizando os deputados e deputadas do bloco porque todos todos os 20 estiveram presentes porque se fizeram no debate se fizeram na coerência e se fizeram valer do voto que o povo lhes deu para fazer com que Minas Gerais não seja de fato quebrada e mesmo assim com uma propaganda mentirosa de eficiente continue a pensar que essa gente gosta do povo é nessa razão presidenta que eu agradeço e digo que é sempre um grande prazer ser liderado por uma presidenta mulher e por um líder que tem capacidade também de organizar o nosso bloco democracia e luta obrigada deputado Lelec Pimentel com a palavra para o seu pronunciamento o deputado Bruno Engle boa tarde presidente Leninha boa tarde a todos os colegas que se fazem presentes aqui em plenário e a todos aqueles que de uma forma ou de outra acompanham essa reunião todo mundo aqui sabe que eu sou um ferrenho opositor do governo Lula mas eu tenho que vir aqui reconhecer que os governos do PT batem recorde recorde de corrupção lá no início do governo Lula surgiu o escândalo do Mensalão na época o maior escândalo de corrupção da história do Brasil passou um tempo veio o governo Dilma o escândalo do Petrolão que passou o Mensalão e se tornou então o maior escândalo de corrupção da história do Brasil então não há surpresa quando Ciro Gomes em entrevista recente à CNN denuncia um novo escândalo escândalo agora dos precatórios Ciro Gomes que é de esquerda que eles adoram falar que a direita fica inventando fake news contra o PT não venham querer empurrar o Ciro Gomes para a direita pelo amor de Deus Ciro Gomes que é de esquerda falou na entrevista que o governo federal pagou 92,4 bilhões para regularizar o estoque dos precatórios e segundo ele o estoque foi vendido para apenas duas instituições financeiras de companheiros de amigos com deságio de até 50% é o feirão dos precatórios com dinheiro público para ajudar os companheiros eles que se dizem defensores dos pobres e combatentes do grande capital e do sistema financeiro usando o dinheiro do pagador de imposto para ajudar amiguinho banqueiro isso é uma denúncia muito grave e tem potencial para ser maior que o mensalão e o petrolão juntos ainda bem que nós temos no congresso nacional uma oposição organizada e nós já temos diversos deputados do PL como Eduardo Bolsonaro e Lícolas Ferreira se mobilizando para que isso seja investigado e esclarecido e se for o caso o Brasil inteiro vai saber que o PT bate mais um recorde um recorde de corrupção superando os dois recordes anteriores que já eram do partido tanto o petrolão como o mensalão queria falar aqui também para o ministro Alexandre Padilha que a gente tem aqui em Minas um ditado que quem fala o que quer ouve o que não quer e o ministro ouviu uma resposta muito bem dada do governador de Minas Romeu Zema eu trago aqui o trecho da entrevista de Zema ao estado de São Paulo a pergunta na quinta-feira o ministro Alexandre Padilha esteve em Belo Horizonte e elogiou a atuação do presidente do Senado na renegociação da dívida em Minas junto ao governo federal e indiretamente criticou o senhor como o senhor recebeu a afirmação do ministro e aqui a resposta do governador muito coerente baseada em fatos não em opiniões eu vejo que talvez ele não esteja a par do que acontece em Minas não sei se ele conversou com prefeitos e tem conhecimento de que no passado quando o partido dele governava Minas os prefeitos não recebiam repasse do ICMS do IPVA do Fundeb e da Saúde não sei se sabe que eu paguei o 13º salário que o governador do partido dele não pagou será que ele tem conhecimento disso não sei se ele sabe que o governador do partido dele fez com que várias prefeituras tivessem de fechar postos de saúde UBS deixando o mineiro sem atendimento médico eu que reabri porque voltei a pagar não sei se ele sabe que o governador do partido dele também paralisou as obras dos hospitais regionais que agora estarei também concluindo não sei se sabe também que 240 mil funcionários públicos de Minas Gerais tiveram o nome incluído no SPC e no Serasa porque o ex-governador do partido dele não pagou deduziu descontou o crédito consignário do salário e não repassou aos bancos e o salário atrasado também então acho que ele está muito pouco informado sobre Minas eu queria até que ele voltasse lá para poder se interar dessas questões eu acho que ele não deve vir a Minas há 10 anos ou mais e deve estar fechando os olhos para o que aconteceu em Minas Gerais principalmente durante a gestão do partido que ele está essa a resposta do governador todo mundo que acompanha a política mineira sabe que aqui não tem mentira nenhuma que é exatamente o que aconteceu mas o ministro sentiu ficou chateado veio agora da declaração que o cafezinho do Zema esfriou por isso que o Zema está descontrolado ora desde quando falar a verdade é descontrole o governador foi cirúrgico na sua colocação ninguém do PT tem moral para falar do governo de Minas porque o partido teve o pior governo da história do nosso estado quando Fernando Pimentel comandou Minas Gerais e por último eu gostaria de dizer aqui que a Suprema Corte dos Estados Unidos de maneira absolutamente coerente com o regramento legal que eles lá tem de forma unânime todos os ministros da Suprema Corte de lá os indicados por republicanos e pelos democratas decidiu que Donald Trump tem o direito de participar das eleições americanas e tem o direito de estar na ficha de votação respeitando o princípio da soberania popular respeitando que o cidadão tem o direito de escolher quem ele quer na presidência do seu país agora qual a minha surpresa ao ler as manchetes da imprensa brasileira dizendo que isso é falta de democracia olha só matéria da Miriam Leitão democracia norte-americana mostra sinais de fraqueza ao não barrar avanço de Trump Reinaldo Azevedo Trump elegível prova que protegemos democracia mais do que os Estados Unidos ora para esses jornalistas que se julgam donos da verdade e melhores do que os outros democracia é não permitir que o povo escolha democracia é impedir aquele que eu não gosto que eu discordo do processo eleitoral que tipo de democracia é essa são absolutamente ridículos o ex-presidente Donald Trump tem todo o direito de disputar até por isso o julgamento unânime desejo a ele boa sorte e que ele possa liderar o processo de retomada da direita em todo o mundo muito obrigado senhora presidente com a palavra o deputado doutor Jean Freire não vai ter anistia não vai ter anistia não tem história de passar borracha não tem história de passar borracha também não vou gritar porque faz mal as cordas vocais e as ouvidos aliás senhora presidente eu acho que deveria ter a medição aqui desse beso porque não adianta gritar não é no grito que a gente vai conseguir anistia mas é interessante como a diferença enquanto um grande líder não precisa citar nomes mas antes deixa eu cumprimentar a vocês aqui presentes cada um a cada um que está nos assistindo aqui parece que o vereador Tim Ládi Crisólita está por aí aos servidores servidores dessa casa ao público que nos assiste pela TV Assembleia a nossa presidenta prazer imenso estar aqui hoje dialogando com vossa excelência presidindo essa casa a todas as mulheres a todas as deputadas que hoje iniciou tão bem o dia a gente que escuta coisas tão boas durante o dia lá no Sempre Vivas tem que escutar alguns absurdos aqui mas deputado Leleco se caísse numa prova talvez no futuro caia em alguma prova sim afirmativas pergunta de uma juíza o senhor sabe que o senhor pode passar o resto da sua vida em uma cadeia sim sei e o senhor não tem medo disso não não perco a minha dignidade não troco a minha liberdade por a minha dignidade e aí deputado Ulisses se perguntasse quem foi o grande líder mundial que disse essa frase que enfrentou os tribunais e disse que não troca a liberdade pela dignidade letra A Luiz Inácio Lula da Silva letra B outro lá letra E é o F o ineligível quem vocês marcariam Luiz Inácio Lula da Silva outra questão logo abaixo de história para diferenciar o que é um grande líder com a possibilidade de ser preso aí ele pede anistia quem disse quem pediu anistia quando viu que tentou contra a democracia que atentou contra a democracia e tantas outras coisas que a gente sabe contra a saúde contra a vacina contra o povo brasileiro letra A o ineligível letra B os seus filhos letra C determinadas coronéis do Exército letra D alguns ministros lá naquela fantástica reunião letra E todas as alternativas acima iria marcar todas as alternativas acima deputada Leninha sobre a resposta primeiro eu queria mandar um grande abraço gostaria deputada que todos que pegarem essa minha fala enviasse eu também vou fazer isso um grande abraço ao ministro Padilha Alexandre Padilha colega médico colega que foi um dos que idealizou o SAMU colega sanitarista colega que defende a vida defende a vacina deputada Makaé o Padilha não pode vir nessa tribuna responder o que foi dito aqui que o Zema falou para ele que ele precisava vir a Midas porque ele conseguiu pagar o salário que o governador dele conseguiu ele conseguiu fazer isso ele não conseguiu responder eu fiquei pensando pensando pode não pode pode não pode eu respondo não respondo eu respondo não respondo mas eu subi aqui hoje para falar sobre a questão das mulheres aí fiquei pensando respondo não respondo vou tentar não sei se vai dar tempo mas eu vou tentar eu me eu recorri deputada Leninha ao já ex secretário Gustavo Barbosa eu bati um papo com ele há poucos dias atrás aqui nessa casa alguns meses atrás batemos um papo cara a cara assim perguntas e respostas e aí eu recorri a ele para ele responder ao Padilha em vez de eu mesmo responder então me permitam o Gustavo Barbosa respondendo ao Padilha sobre o que o governador Zema disse queria fazer algumas perguntas se possível secretário Gustavo Barbosa sim ou não tá o senhor coordenou foi da equipe que fez o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro sim sim o senhor chegou em algum momento que está trabalhando no estado de Minas Gerais a a ver a propaganda de publicidade nas redes televisões comunicação passando aquele trenzinho no trilho o senhor chegou a ver essa propaganda em Minas não sim sim qual era a dívida pública em 31 de 12 de 2018 do estado de Minas Gerais eu tenho só um segundo e qual era a dívida pública e qual é ela agora em dezembro de 2018 113 bilhões e 800 milhões em o segundo quadrimestre de 2023 169 bilhões a diferença de 55 bilhões deputado Luiz Gomes deputado Luiz vossa excelência perguntou se estava nos trilhos o secretário disse que hoje está bem melhor do que em 2018 ele mesmo me fala agora que hoje a dívida é bem maior do que em 2018 eu vou também perguntar e a minha alternativa só tem letra A e B sim ou não igual a prova da ideia se o senhor viu a propaganda nos trilhos um trenzinho passando nos trilhos e se qualquer errozinho ali ele cai e sai dos trilhos o estado de Minas Gerais isso é importante para a gente abrir os olhos dos mineiros o estado de Minas Gerais repetindo a pergunta do deputado Luiz Gomes está ou não nos trilhos eu vou repetir a pergunta que eu fiz a resposta que eu dei ao deputado referente relativamente em 2018 sim mas devendo bem mais ou seja imagino você na sua casa está com a dívida hoje deve bem mais que em 2018 e você está melhor do que em 2018 eu queria perguntar para o senhor o seguinte entre 2015 e 2018 se pagou as parcelas da dívida por quantos meses entre 2015 e 2018 todos os anos até junho de 2018 entre 2019 e 2022 se pagou a parcela da dívida por quantos meses não pagou parcela da dívida a partir de 2022 com a assinatura do artigo 23 aprovado aqui na Assembleia Legislativa nós começamos a pagar a dívida se entre 2019 e 2022 se pagasse a mesma quantia que o governo anterior pagou das dívidas que no período anterior como vocês atrasariam os salários dos servidores sim por que não diz isso para o povo pronto ele já não é secretário mas ele mesmo respondeu ele mesmo respondeu as provocações que foram feitas aqui mas eu tenho seis minutos agora para fazer algo uma fala diferente que eu creio que é o que o nosso povo espera ao subir aqui nessa tribuna não para lembrar de inelegível para lembrar de golpistas mas para levar uma mensagem diferente essa semana a casa inicia com ciclo de debates com durante todo o mês não é deputada Lenina vai ocorrer elas sempre vivas então hoje eu não quero falar para elas eu não quero falar por elas mas eu quero falar com elas não só hoje como todos os dias estar ao lado nessa luta Minas Gerais ainda é o segundo em número de feminicídios na minha região não é diferente no vale a cada dia avança a violência contra as mulheres de todas as maneiras violência sexual moral patrimonial violência física violência política que alguns ficam meio escondidas né deputado Leleco então no dia a dia ainda são muitas as violências os sofrimentos que as mulheres vivem pela essa legislatura é a que tem mais mulheres presentes deputadas deputadas aguerridas e aqui eu quero não dizer usar o termo deputada de direita de esquerda hoje eu vi tivemos presentes tiveram presentes lá deputadas de várias siglas partidárias eu dizia para uma amiga que estava ao lado como é legal ver ali deputadas de várias siglas e unidas em uma pauta porque pega o que as une ver a deputada Ione fazer uma fala belíssima de empoderamento falar das mulheres trans isso deputada Bela foi muito bonito pela manhã e vai ser muito bonito durante a semana e todo mês eu quero aproveitar esse espaço para convidar as pessoas a virem participar desse ciclo de debate para participar de suas casas então repito a minha ideia em subir essa tribuna não é para falar por elas elas falam por elas não é para falar para elas elas também falam para elas mas é para falar com elas mas durante essa semana e o mês e sempre nas minhas falas eu tenho dito e hoje e sempre estou no meu terceiro mandato e desde que assumi nós temos uma assessoria temática de enfrentamento à violência contra as mulheres que é a nossa querida companheira Lísia que faz esse trabalho belíssimo no Vale de Tchon e no Mucuri e em toda Minas Gerais faz essa discussão junto com a promotoria com a defensoria com o governo federal com o governo membros do governo do estado com a Assembleia Legislativa eu tenho dito eu tenho dito que na nossa posição deputado Leleto deputado Ulisses é preciso a gente ocupar esse espaço e falar para eles é preciso convidar os companheiros os homens e falar para eles sobre esse tema e convidar a eles a se envolver mais nessa temática e dizer a eles que basta basta de violência contra as mulheres é preciso isso no dia a dia então eu uso esse espaço para isso também eu uso esse espaço para junto com nossa assessoria e com muita contribuição pelos espaços onde nós andamos eu uso esse espaço para falarmos e para fazermos projetos de leis nessa pauta de enfrentamento à violência contra a mulher deputado Alex você disse que vai usar por cinco segundos para tratar dessa temática também então é para isso que eu também uso esse espaço com muito orgulho hoje pela manhã a minha primeira reunião foi com a minha chefe de gabinete uma mulher a segunda reunião foi com a Poliana nossa assessora primeiro com a gelmária chefe de gabinete depois com a Poliana da nossa assessoria mulher para tratar e discutir os projetos da assessoria de processo legislativo dos projetos que nós iríamos fazer a relatoria na comissão de justiça diga-se passagem deputada Leninha eu escolhi durante todo esse mês projetos que trata sobre essa temática para eu apresentar na comissão de constituição e justiça daqui a pouco vou também dialogar com a nossa chefe de comunicação mulher conversei hoje com a Lísia coordenadora da assessoria de enfrentamento à violência contra a mulher no final do dia minha última agenda já lá no final da noite ali a minha última agenda é a minha aula de viola caipira viola nome feminino e com minha professora Letícia Leal as mulheres tem que estar em todos os espaços em todos os espaços onde ela quiser estar eu sinto eu queria ter os meus 15 minutos mas infelizmente não pude porque a gente foi atropelado por algumas falas aí né deputado Lelec e aí se vossa excelência se deputado Leninha permite vossa excelência queria parabenizá-lo pela forma pedagógica didática como utilizou a fala e neutralizou os ataques odiosos que muitas vezes ouvimos aqui mas quero parabenizá-lo mais pela defesa e nós devemos e temos que ter esse testemunho em relação às mulheres na assembleia meus parabéns porque fez assim com que a gente sentisse que a gente está no caminho certo nós defendemos nós estamos ao lado e nós entendemos que mulher é também lugar do cuidado parabenizar as mulheres da arquidiocese de Mariana que na sexta-feira mais de trezentas se reuniram em Lamim estivemos lá eu e Padre João fomos recebidos por rosas e eu queria oferecer essas rosas aos homens que ao invés do machismo e da violência oferecem sempre o cuidado e também esta arte na política de estar junto com elas obrigado muito obrigado deputado Lelec deputado Leninha só para fechar minha fala eu quero aproveitar deputado Lissa vai fazer a intervenção também eu quero aproveitar se me permite uns segundos só para fechar a fala durante esse mês eu quero ocupar esse espaço como sempre faço sem gritar que faz mal a saúde eu a posição de médico tem que entender isso para falar sobre essas temáticas e acho que todos nós deveríamos aproveitar não só esse mês e não lembrar que é o mês que é o mês da mulher a semana da mulher o dia da mulher é mês dia semana ano de luta sempre muito obrigado obrigado deputado doutor Jean Freire obrigado deputado Lelec Pimentel para a questão de ordem o deputado Ulisses Gomes com a palavra deputado Ulisses Gomes presidenta Leninha obrigado pela oportunidade eu queria regimentalmente aqui prestar uma homenagem de um minuto de silêncio homenagem presidente que eu esperava e poderia dar tudo na vida para não fazê-lo aqui hoje na última sexta-feira perdemos um grande amigo um irmão de fé de caminhada Vladimir Correia vice-prefeito da cidade de Poço Fundo 46 anos foi descoberto uma leucemia em 15 dias ele faleceu deixa sua esposa sua filha Aline sua filha Júlia de 5 anos uma pessoa que sempre dedicou sua vida à causa pública três mandatos de vereadores pelo Partido dos Trabalhadores vice-prefeito nesses quatro mandatos eu nunca estive Poço Fundo representando a nossa população lá sem sem vê-lo para nos receber para atuar e eu queria nessa tarde aqui deixar esse registro de homenagem ao Vladimir nesse um minuto de silêncio presente um minuto de silêncio regimental pela memória do Vladimir e eu veza o o o o o o o Obrigada. 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 A presidência informa que foram aprovadas conclusivamente, nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 5.750, 5.751, 5.924, 5.927, 5.928 de 2024 da Comissão de Educação, 5.903, 5.904, 5.907 e 5.908 de 2024 da Comissão de Transporte, 5.909, 5.910, 5.912 de 2024 da Comissão do Meio Ambiente, 5.916, 5.982 de 2024 da Comissão de Minas e Energia, 5.918 a 5.922 e 5.979 de 2024 da Comissão de Segurança Pública, 5.932 de 2024 da Comissão de Agropecuária, 5.944, 5.945 e 5.947 a 5.950 de 2024 da Comissão de Cultura, 5.954 a 5.968 de 2024 da Comissão dos Direitos da Mulher. Ainda, Comunicações, as Comissões Permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Saúde, reunião ordinária de 21 de 2 de 2024, Comissão de Segurança Pública, reunião ordinária de 27 de 2 de 2024 e Comissões de Agropecuária, de Cultura, de Defesa do Consumidor, de Educação e do Trabalho, nas reuniões ordinárias de 28 de 2 de 2024. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento 5.719 de 2024 do deputado Leleco Pimentel e outros, solicitando a convocação da reunião especial para homenagear a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, pelo lançamento da Campanha da Fraternidade de 2024, cujo tema é Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós Sois Todos Irmãos e Irmãs. Requerimento nº 5.724 de 2024 do deputado Raul Belém e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear as centrais de abastecimento de Minas Gerais, a CEASA Minas, pelos 50 anos de sua criação. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno. Parecer de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei de nº 4.878 de 2017 do deputado Cristiano Silveira. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos sem ser essa discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 2.962 de 2021 do deputado Roberto Andrade. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos sem ser essa discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 339 de 2023 da deputada Nayara Rocha. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos sem ser essa discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação dos requerimentos nº 624 de 2023 da Comissão de Minas e Energia. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. Em votação substitutivo nº 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação dos requerimentos nº 1.235 de 2023 da Comissão de Cultura. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. Em votação substitutivo nº 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação dos requerimentos nº 1.378 de 2023 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 1.518 de 2023 da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1.785 de 2023 da Comissão de Defesa do Consumo e Deu. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1.852 de 2023 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 2.233 de 2023 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento do número 2.362 de 2023, do deputado Enes Cândido. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 3.038 de 2023, do deputado Coronel Sandro. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, em votação, requerimento, As deputadas e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.441 de 2023 da Comissão dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.595 de 2023 da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação substitutiva número 1, as deputadas e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 3.601 de 2023 do deputado Lucas Lasmar. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 3.800 de 2023 da Comissão do Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 4.024 de 2023 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina por aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 4.262 de 2023 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina por aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidenta, pela ordem. Pela ordem, com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Eu queria, na mesma triste toada, registrar aqui o falecimento hoje que a gente recebeu a notícia do padre Zé Luiz, o padre formador da SEBS, da nossa região do Sudoeste, o padre ligado às causas sociais, uma referência para a nossa igreja, um cristão autêntico, sempre presente, atuante na nossa comunidade, faleceu lá na cidade de Nova Resende. Queria compartilhar com o meu irmão a nossa solidariedade a toda a comunidade. Isso e pedir também um minuto de silêncio em homenagem ao padre Zé Luiz, que faleceu hoje com 89 anos. É regimental um minuto de silêncio em memória do padre Zé Luiz. Obrigado. Obrigado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 6, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião ordinária de plenário desta terça-feira, conduzida pela primeira vice-presidenta da Assembleia, a deputada Leninha.